Chama o vizinho que pé na rua já vai começar Eu gostaria que as pessoas que estão destruindo a natureza E as que não estão destruindo, não destruíssem Porque a natureza é muito importante pra gente E traz felicidade e alegria A mulher que vem do mundo usar com irreverência E o garotinho que é malabarista